Senhoras e senadores, nenhum dever ser-me-ia mais penoso do que este de comunicar-vos oficialmente o falecimento do senador Rui Barbosa, que durante 32 anos foi o maior orgulho, a glória mais alta e mais pura do Senado da República. Escritor, Rui Barbosa manteve sempre, até o último alento, o primado das nossas letras. Orador, ninguém tentou disputar-lhe jamais no parlamento ou fora dele o primeiro lugar que a sua mágica eloquência lhe grandeara ainda em plena mocidade. Jornalista, foi mestre incontestado, modelo ainda de beleza, de força e de ética profissional para as gerações da imprensa contemporânea. Júris consulto, cada parecer seu ficou como uma monografia exaustiva do assunto de que tratava. Diplomata, culminou na haia o seu gênio, apostulando a igualdade das soberanias, das grandes e das pequenas nações ante a força eterna do direito. Homem de governo, ele foi não só o primeiro doutrinário da nossa incipiente democracia, através da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, tão elevada e formosa na sua estrutura, como também o seu principal aplicador. Político no alto e nobre sentido do vocábulo, Todos vós, senhores senadores e toda a nação, tendes vivos na memória o seu longo, corajoso e fulgurante apostolado cívico e a sua paixão por todas as liberdades públicas e individuais. Político no alto e nobre sentido do vocábulo,